Meus amores, olá fofos e fofas, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu amo fazer Vocês sabem que eu gosto sobre assuntos de cabelo, pele e eu vou gravar para vocês esse tipo de vídeo Porque eu quero, entendeu? E também que é legal fazer esse tipo de vídeo, eu amo É o vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês, peraí que estou posicionando o trocinho que segura o celular Eu vou ensinar para vocês um tratamento que eu faço no meu cabelo Não faço sempre, faço bem as vezes, quando o meu cabelo está pedindo um help Porque pessoas que tem cabelo liso é assim, só dá um help no cabelo quando o cabelo está gritando Bom, o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês fazerem uma receita para recuperar a raiz do cabelo de vocês E todo o fio do cabelo, todo o fio capilar Para você ver o que é aquela hidratação maravilhosa, aquela nutrição incrível Vou usar as seguintes coisas Uma máxima de hidratação essa daqui é para nutrição, não é? É para nutrição dessa online, da linha Olhos Essenciais que eu amo Minha paixão Vou usar margarina capilar da Tô de Cache Que é super levinha para cabelo liso Não achei ela pesada e vou usar cacau em pó Que é muito bom, auxilia na hidratação, enfim E eu vou fazer a receitinha aqui mostrando para vocês Bom gente, foi o que eu falei, você vai usar uma colher dessas de chá aqui de cacau em pó Você bota um potinho assim redondo Eu não vou botar na colher Porque eu não tenho muita noção Não, porque eu tenho muita noção da quantidade Porque eu já faço sempre Mentira, não faço sempre Tipo, faço em uma Já estou acostumado a fazer Vamos dizer assim Já estou bem acostumado a fazer Ah, e para condicionador e shampoo Porque a gente vai lavar o cabelo Eu vou usar esse micelar aqui Que é o shampoo e condicionador Que é muito bom, fica milagroso isso daqui É uma alegria Bom, botei aqui uma quantidade significativa de cacau em pó Uma colherzinha dessa Cheio Agora eu vou usar pegar a margarina capilar Eu vou botar duas colheres dessa Na verdade eu vou botar uma Porque depende muito da quantidade de cabelo que você tem Eu vou botando uma só Porque na máscara eu vou botar duas, tá bom Gente, isso aí está muito bom Que salto E quem que, se você for de Macaia e quiser comprar É só você entrar em contato com a Butterfly Que são meus parceiros Bom E aqui temos então a máscara de olhos essenciais Que a minha já está no final Também vende nos meus parceiros Eu geralmente Pego Ai gente Aproveitar que a mão está suja E já passar no cabelo logo Já vou lavar o cabelo daqui a pouco Quem que tem, né? Aí a gente passa no cabelo para dar uma pré-hidratação Um pré-shampoo, um pré-condicionador E a luz está pipocando Ali assim Bom, então você mistura tudo isso Não é difícil misturar E ele até fica tudo bem homogêneo Mistura até Até onde o seu coração mandar E essa hidratação, gente Ela foca muito na raiz do cabelo Para dar aquela força no cabelo Para dar aquela revitalização Cabelo mamãe ali atrás Só a unha Oi Fica assim Fica assim, gente Ó Tá vendo? Olha aí, ó Fica bem concertante Mas isso aqui a gente vai deixar de lado Por enquanto Fiquei dentro do meu nariz Por enquanto a gente vai deixar isso aqui de lado Vamos usar agora Vamos usar agora o shampoo e o condicionador Primeiro a gente passa o shampoo Depois essa máscara Deixa hidratando Depois o condicionador Para fechar as cutículas Então eu vou lavar meu cabelo e volto aqui Gente, uma dica Quando o shampoo For clarinho assim Quando não tiver cor É que é para cabelo oleoso E você usa Quando ele é um pouco mais É Tipo esse lipol aqui, sabe? Com essa corvinha mais leitosa É leitosa que fala, mãe? É, né? Quando tiver uma cor mais leitosa É que é bem hidratante Então fica a dica aí para os Oleosos e secos Gente, mais uma dica Que todo mundo tem que saber Nunca passar shampoo Na raiz Do cabelo Mamãe acabou com o vídeo Detonou o vídeo Não para de fazer barulho na cozinha Não para Bom, então, amado Já, ó Dei uma Uma secada no cabelo Aqui Ele está úmido E não está desembaraçado Aí eu dei uma Secada bem de leve nele Eu vou dar uma soltada assim, ó E vou Passar a máscara Que é a alegria do vídeo Aí o que a gente faz? A gente passa ela Na mão Esquenta ela um pouco Fazendo assim, ó Sentiu que está um pouquinho quente, ó E passa na raiz E vai massageando Vai enluvando Porque enluvar é muito perfeito É a melhor coisa que eu bim Pode ser criada São as mãos Obrigada, Deus E vai enluvando Gente, cheiro de chocolate Que fica Ah, observação Não pode ser Nescau, gente Por quê? Nescau é doce E não vai dar certo Cacau em pó É amargo E é um pouco mais natural Eu não sei qual é a marca desse Provavelmente é Mãe Terra É Mãe Terra que fala, né? É Mãe Terra O nome desse Que eu comprei Eu comprei em Hortifruti Hortifruti, sabe? Hortifruti, Hortifruti Então, esse mesmo Bom, então você vai massageando Assim, ó E vai Enluva, enluva, enluva Enluva, enluva Ela é uma uva Passa na raiz Bom, essa parte do cabelo Já está Idratada Não, não está idratada ainda não Já passei É, gente Deu pra quantidade Do meu cabelo de boa Ó, tá vendo? Passa na outra parte Só uma dividida no cabelo Ó E dá uma enluvada Você deixa aqui, gente No seu cabelo Por exatos Dez minutos De oito a dez minutos Ou seja Melhor deixar dez minutos Gente Sério que vocês vão criar um meme Com essa foto minha Bom Aproveita e pega assim Raspa o pote E passa na raiz Observação que não pode comer, tá, gente? Porque tem Máscara de hidratação aqui Espero que vocês não comam isso E quando tiver tudo certo É Depois Na hora de secar Eu volto Bom, gente Depois que a pessoa Passa a máscara De hidratação dela mesma Porque eu criei É Passa o condicionador Que eu vou passar aqui junto com vocês E vocês vão ver A maravilhosidade do cabelo fica Uma dica que eu dou pra vocês é Deixa Faz tudo o que você tem que fazer Não limita um tempo assim Pra você ficar com máscara Tipo Dois minutos de máscara É isso Não limita tempo, gente Faz tudo o que você tem que fazer com a máscara E quanto mais tempo, melhor Então é isso Fica aí o tempo que você quiser Vai viver a sua vida com a máscara no cabelo Depois você lava Eu já devo estar uns 4 minutos Já sentei ali, gente Já fiz mais o que? É Soltei vídeo no canal Que é o vídeo de ontem, no caso O de reagir no meu book 2 Já soltei ele também E meu cabelo tá aqui Já tá até secando a máscara E eu não tiro Ela já tá até embolando o cabelo Mas desembola Porque a máscara é boa Bom, agora eu vou tirar a máscara do cabelo Provavelmente já tem 10 minutos Ai, eu não passei máscara Nessa parte do cabelo Ai, meu, eu passei tudo, gente Bom, vou tirar E passo o condicionador E volto aqui Pra mostrar todos os meus cuidados Para secar o cabelo Tirei a máscara, gente, ó Nosso cabelo já tá bem mais hidratado E vou passar o condicionador E lembra sempre que Condicionador Sempre pode passar no cabelo todo Mas evita sempre passar na raiz E condicionador sempre na raiz Nunca nas pontas Evita passar nas pontas E condicionador Cabelo inteiro Meio ruim Passar condicionador Depois de hidratação Porque O cabelo já tinha ficado pra baixo Ai, baixar o condicionador Com ele caído assim Depois é complicado Bom, se você fizer essa hidratação No Brasil Faz aí Um stories Bacana Se você comprar algum desses produtos Me marca também Que eu vou repostar lá no Instagram Arroba Miguel Saraiva O UFC Dá o like Se inscreva no canal É isso Bom, condicionador Razoavelmente Passado Ai, gente Sério Olha lá Notificação de vídeo de YouTube Da Roberta Pupi Humor muito show O tio avô dos Rony Apareceu pra falar uma Aí não tem continuação Gente, não sei porquê Mas essa parte do meu cabelo aqui Principalmente a raiz Ela é extremamente Áspera Ai, eu tô focando Na hidratação aqui Eu tô fazendo até cronograma capilar Brasil Porque assim A situação tá grave Agora eu vou tirar o condicionador E vou lá secar o meu cabelo Bom, gente É, eu lavei O cabelo Lavei Agora eu vou preparar ele No caso Pra ele ficar bonito Porque ele já tá hidratado Mas tem a finalização, né, gente Cabelo liso também finaliza Cabelo liso tem que preparar Pra secar Senão o cabelo vai ficar ruim Senão ele vai acabar desidratando A hidratação Toda vez Quase quebrei a casa Mas, enfim Vou secar o meu cabelo Vou ensinar a vocês Como é que eu finalizo ele Como é que eu preparo Pra receber o calor Isso tudo legal Vou ensinar pra vocês Bom, então Já botei Guardei o shampoo Com o condicionador ali Que eu estava usando Aí O cabelo aqui já é outro, né, gente? E você escolhe Deixar ele natural Secar Secar Natural Ao ar Livre E Eu vou Secar com secador Pra receber o calor Pra me danificar Tanto cabeloso Esse Defrisão E Cilante térmico Do Meu liso Muito mais liso Salonline Todo esse produto Que eu estou usando Aqui no salão Tudo isso Tem os meus parceiros É Vitória Sou Ou Butterfly Cosméticos E ele Por ser amigo De milho Muita gente Tem medo, gente Esse É muito pesado Mas não Tudo que é Pro cabelo Liso Da salão É mega leve Enfim Mas não Tá boa Também tem minha Outra finalização Que eu uso Que é isso aqui É o Apola By Boy Free Que você pagou Da reparadora Que eu uso Pra diminuir O freeze Luna Saia daqui Luna Que você vai cagar O banheiro todo Luna Luna É minha cachorra Que apareceu Passa Ampola Também Aqui o cabelo Já é outro Aqui não é o mesmo Cabelo de antes E eu tenho muito pouco cabelo Vocês já perceberam isso? Vou voltar Quando o cabelo Já estiver Tanto Já já volto Está pronto Estão preparados Para ver Olha isso Gente Gente O que eu achei? Vou dar a minha opinião Fiquei umas ondinhas Aqui no meu cabelo Nesse lado ficou E nesse lado não É natural Tá bom? Só pra deixar claro E gente Eu achei que deu uma luz Pro cabelo Deu uma hidratada Enorme na raiz Ele está um pouco úmido ainda Mas eu amei E deu volume Pro cabelo Uma coisa que eu percebi Foi isso Deu volume Pro meu cabelo Que é uma coisa Que eu amo Aqui eu fiz uma trança Pra ver se fazia Uma onda Aí não deu certo Aí aqui eu fui enrolando O cabelo assim Deixei ele secar um pouco Depois Eu sequei assim Por cima Superficial Com secador Aí depois Eu fui Esperar ele secar naturalmente Fazendo várias ondinhas No cabelo E deu certo Aqui ficou marcado Porque eu fiz uma trança E não deu certo Mas eu amei o resultado Hidratou Com certeza Tirou Quase meu frizz Todo Que é uma coisa Complicadíssima Pro meu cabelo E ele está mega leve Nem parece que eu tenho cabelo E é isso Eu amei Dá o like Se inscreve no canal Se você fizer essa receita Gente Me segue Marca no Instagram Arroba Meu cabelo Curte seu E também Galera Pro meu cabelo Rio E aí E aí E aí Obrigado.